Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu resolvi fazer esse vídeo de hoje porque é sobre um assunto muito interessante e também é informativo. Bom, antes que eu me esqueça, se você ainda não é inscrito no canal, vai lá, se inscreve, ativa o sininho para que você possa receber todas as notificações das novas postagens que eu fizer, ok? O assunto que nós vamos falar hoje é sobre a Covid-19. Um dos sintomas e sequelas causados por essa infecção é a perda do olfato, ou seja, a pessoa perde a percepção de cheiros. Então, mas o que isso tem a ver com os óleos essenciais? Existe uma técnica com o uso de óleos essenciais que pode ajudar as pessoas a recobrarem nos sentidos após terem coronavírus. Esse é o motivo do nosso vídeo de hoje. Bom, esse é um método que já obteve vários sucessos na recuperação de perda olfativa de várias outras contaminações virais e vem apresentando alguns resultados positivos com casos relacionados ao coronavírus também. Por isso, eu resolvi fazer esse vídeo. Ele basicamente consiste em inalação de quatro odores de categorias diferentes de óleos essenciais. São eles, o rosa, o limão, o cravo e o eucalipto. O treinamento olfativo é bem simples, prático, seguro e não é invasivo para as pessoas que perderam o olfato. Bom, ele funciona da seguinte maneira. A pessoa precisa estar num momento bem tranquilo, para que ela consiga se concentrar no exercício e estimular o cérebro a recobrar aqueles odores e sensações que ela está inalando. Ele vai inalar por 10 segundos cada um daqueles aromas que eu mencionei. Pode ser tanto no vidrinho, como também ela pode usar um chumaço de algodão com uma gota daquele óleo e inalar. Pode ser também numa gase. E ela vai fazer isso por 10 segundos. Ela vai dar um intervalo de 15 segundos para cada óleo essencial e vai repetir isso por duas vezes ao dia. Assim que ela perceber que ela já teve uma melhora, ela pode suspender esse procedimento. Se após 3 meses ela não perceber nenhuma melhora, é importante procurar outras formas de tratamento. Porque às vezes não é somente recobrar os sentidos, tem algum outro tipo de patologia envolvida ali também. Bom, é isso. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like. Esse seu feedback é muito importante para mim. E se você sabe de alguém que está precisando dessa informação, compartilhe com ele. Vamos junto ajudar outras pessoas também. Um grande abraço, fiquem com Deus e vejo vocês no próximo vídeo.